Ex-pastor Caio meu filho teve um surto psicótico por causa de uso de maconha e LSD Psiquiatra mandou internar involuntariamente Não sei o que fazer Será que isso funciona? Eu não moro na cidade onde ele mora com a mãe dele E ela me chamou pra ajudar ela a internar o garoto O que você acha Caio? O que eu faço? Eu me sinto culpado Eu acho que tudo isso foi resultado do meu divórcio com a mãe dele Por favor, me ajude, me dê uma palavra, um abraço Olha querido, que o seu divórcio da mãe possa ter tido alguma influência No descarrilhamento do seu filho Pode ter tido Mas todo dia a gente recebe aqui maridos que não se divorciaram das suas esposas E esposas que não se divorciaram de seus maridos Relatando histórias de filhos que surtaram, que se embrenharam em usos destrutivos de drogas e outras coisas Enfim, não necessariamente é porque você e a mãe deles se separaram Pode ter sido também Mas não é o caso Porque Quando você e a mãe deles se separaram Vocês não fizeram Pra provocar uma crise neles Neles, nos filhos Nem nesse seu filho Vocês o fizeram por alguma inviabilidade conjugal E a persistência no inviável Traria consequências piores Você estaria hoje, quem sabe, morando com a mãe dele A mãe dele amargurada com você Você, sem nenhuma expressão de sentimento De conjugalidade pra com ela De carinho, às vezes até de expressão de repúdio pra com ela Ele ia estar vendo isso tudo Podia estar magoado com tudo E estar fazendo isso ou pior A gente não sabe Não dá pra ficar Fazendo essas leituras Porque elas são muito covardes E a gente não pode meter a mão no passado Pra consertar nada lá atrás A gente tem um presente Tem hoje, esse dia Chamado hoje Pra tratar do que existe hoje E fazê-lo com o nosso melhor coração Com o nosso melhor espírito É o que sobrou O que me sobrou O que sobrou a todos nós É o dia chamado hoje Eu respondo por esse dia Todo o meu futuro Está garantido por cada dia de hoje Vivido com a minha melhor consciência É o que lhe resta fazer Com relação a se adianta ou não adianta Você disse que ele teve surtos psicóticos Sim Por causa de maconha e LSD Isso Muito mais é óbvio 90 e tantos por cento Por causa do LSD A maconha entrou nesse pacotão aí Como na maioria das vezes Entra como uma coadjuvante A qual se atribui uma importância De estrela principal Quando ela não tem esse poder Como eu já expliquei várias vezes Ninguém precisa de maconha Ninguém deve usar maconha Assim como ninguém deve usar nada Ninguém precisa Eventualmente de coisa alguma Como eventualmente Ninguém precisa beber uma gota De nenhuma bebida Com teor alcoólico Ninguém precisa de muita coisa A gente precisa de água De pão Agora A diversidade Das experiências humanas Frequentemente nos conduzem Para experimentos de coisas Que são desnecessárias para a vida Algumas são desnecessidades Que prejudicam pouco E outras são desnecessidades Que prejudicam muito Por exemplo O LSD é uma desnecessidade Absoluta É uma desrecomendação total E que prejudica muito Pelo conteúdo alucinógeno Do LSD Ele é um hiper indutor De surtos psicóticos Hiper Você não tem ideia Do significado disso Eu já tomei LSD Várias vezes Na juventude Graças a Deus Eu tinha uma cabeça razoável E eu comecei a ver E eu comecei a ver amigos Surtando Literalmente Perdendo o senso O juízo O entendimento O autocontrole Alguns enlouquecendo Alguns enlouquecendo Gradativamente enlouquecendo Outros subitamente Eu comecei a ver os resultados Eu falei Ah Eu tenho muita gratidão Por ter a mente Que eu tenho Eu não vou entregá-lo A uma loucura dessa De modo que Esses alucinógenos Que eu conheço O poder deles Por os ter provado LSD Iaúasca Alguns ácidos Na juventude Eu sei o mal Tenebroso que fazem E como é um Toquinho muito leve O que resta Para colocar o cara Às vezes Numa embiocada Desgraçada Num surto De Num surto psicótico De dissociação Da realidade Ou de invasão De um monte De construções Fantasiosas A produção De uma Paranoia Ilustrada Na mente Imensa É o que Em geral Esses ácidos Podem fazer acontecer E com não Pouca regularidade Insetam E fazem acontecer Mesmo Se adianta 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 Porque o objetivo De uma internação Dessa É interromper É gerar Uma quebra No fluxo Ainda Ainda Que tenha sido Involuntária A internação É para isso Que existe O mecanismo legal Da internação Involuntária Quando o cara Não reconhece Não vê Que está destruindo A si mesmo E a outros E a lei Configura Determinados Quadros Que servem Para que Responsáveis Ou Pessoas Vinculadas A esse Indivíduo Tomem essa Medida De prevenção Em favor dele Quando ele Perdeu Notadamente O autocontrole A capacidade De autodeterminação É razoável Que se faça Eu já fiz isso Já internei Com um filho Involuntariamente Claro Ele não queria Foi na época Do Rock in Rio No ano 2001 Eu creio Quando o Rock in Rio Estava inaugurando Aquela cidade do rock E o lugar Onde eu internei Foi ali Nas imediações Daquele ambiente Atrás De onde era A casa da Xuxa Lá Na Naquela área Do Rio de Janeiro E E quando passamos Na frente Do Rock in Rio Aquela moçada Toda Eu me lembro De louco Para Deixa eu ir Deixa eu ir Eu digo Não, não Não mesmo Você vai Para a clínica E Ele chorava Por favor Paisinho Não faz isso Comigo Eu digo Não, eu vou fazer Porque eu sou teu Paisinho mesmo E te amo mesmo É que eu farei Isso e farei E deu jeito E foi bom E foi utilíssimo Se não tivéssemos feito Meu Deus Eu não sei O que teria acontecido Porque Surtiu o efeito Quebrou o processo E a medida em que Vai quebrando A mente Vai voltando A pensar A raciocinar A alma vai se acalmando Se a clínica É razoável Se tem profissionais Bons O processo De acalmamento Vai acontecendo Os diálogos As entrevistas A visita Dos pais As figuras Centrais da família É fundamental Se vá Tem dias certos Para ir Que não se deixe de ir Que se esteja presente Que se mostre amor Que se dê força Agora Ele vai ter que aproveitar Esse lápis Esse intervalo Essa descontinuidade Para saindo Da clínica Quando tiver alta Entrar direto Num tratamento E não retornar mais Sob hipótese nenhuma A qualquer uso De alterador de consciência Porque ele já demonstrou Que faz parte Daquele grupo de pessoas Em quem Qualquer alterador de consciência Com uma rapidez enorme Incita Aos surtos psicóticos Isso já está sabido E isso tem que ser Dito com clareza A ele Isso vai ser repetido Certamente o será E vocês vão ter que Tratar do assunto Sem pena Com amor Mas sem pena Sem olhar para ele Como um coitadinho E nem tampouco Tratar disso com culpa Se você vai lá Visitá-lo Cheio de culpa Meu Deus Ele está aqui Provavelmente por minha causa Também Porque eu me separei Da mãe dele Essa é uma ajuda Que já chega contaminada Você não tem que ser um cínico Se você acha Que fez alguma coisa errada Contra a mãe dele Se você acha Que teve responsabilidade Na separação De maneira veemente Decisiva Peça perdão Peça perdão a ela Naquilo que você Tem ofendido a ela Peça perdão A ele E aos filhos Já devia ter feito E não fique Voltando a esse assunto E não Se trate Como um Pecador Em estado De remissão Não Desde que em momento algum Ele pense que a sua atenção É uma atitude De se redimir Perante ele Senão você ajudará Muito pouco Sem culpa Sem cinismo E sem coitadismo Mas com a intervenção Lúcida Calma Do amor Que diz Que fará o que tiver que fazer E realmente fará o que tiver que ser feito É só isso que vocês podem fazer agora E não Traga pra cima de você Pesos maiores Do que aqueles Que sejam verdadeiros Porque essa é uma hora Onde a pessoa Com uma facilidade enorme Se sente Frequentemente Mais culpada Do que a culpa E ao invés de ajudar Se enfraquece E no processo De se enfraquecer Não dá segurança Ao filho Que agora Está precisando ter Da sua parte Da parte da sua mulher Toda a segurança Possível De que ele tem um lar Ele tem uma família Ele tem um conjunto De amores Que não abrem mão dele E nem do bem estar dele Nem da vida dele Eu peço ao senhor Que te dê instrução Paz Sabedoria Que ajude você A se conduzir com Com essa Tranquilidade grave Que a situação Pede Mas Sem paranoia Tá bom Meu irmão Dê notícias Deixa a gente saber O que está acontecendo Tá bom VNVTV O canal é você VNVTV Legenda por Sônia Ruberti